Não sei como aquilo foi Minha vizinha fez guerra Foi por causa das partilhas Que minha vizinha fez guerra Que minha vizinha fez guerra Oh vizinha não sangue Que não falta quem tem terra Para dentro do convento Eu deitei o meu martelo Para dentro do convento Para dentro do convento Ai como as freiras brincavam Com o meu martelo lá dentro Casai-me que bem podeis Santo Cristo dos milagres Casai-me que bem podeis Casai-me que bem podeis Já tenho as unhas gastas De cozar onde sabes Debaixo de uma ramada Eu namorei uma velha Debaixo de uma ramada Debaixo de uma ramada Ai como os cachos se riam Do jeito que a velha dava A gente não vos dá negas Se crês festa animada A gente não vos dá negas A gente não vos dá negas Vim de daí para fazê-la Connosco o Zé Carrega Bora!